Beleza? Aqui quem tá falando é o Arnaldo, seja bem-vindo ao meu canal Ó, se você não é inscrito, se inscreve aí, hein, meu Aqui embaixo o botãozinho inscrever-se Pra chegar aos meus inscritos aí, ó Galera, ó, nunca você pensou que ia ver isso na sua vida, né? Ó, Extra Anchieta, aqui em São Bernardo do Campo Parece zona de guerra Tem uma determinada quantidade de pessoas pra entrar Então, a gente tem que ficar nessa fila esperando as pessoas Ó, Extra Anchieta, em São Bernardo do Campo É uma fila que vai até a Espanha E volta Então, ó Vai dando uma olhada aí Tá doido de máscara Um beijão pra todo mundo aí Ó, todo mundo é um ascarado Ó, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí Ajuda a dar uma força aí pro canal, beleza? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo Tá doido de mais É, eu vou pedir desculpa